Bom dia senhoras e senhores combatentes do BDA 4x4, primeira viagem com a trovoada pós revisão, rumado direcionado para Cuiabá, para a primeira bio-enova, sensacional, já andei em 70 quilômetros mais ou menos, a temperatura não passa do meio, mas está aqui do meio, a temperatura é do meio para trás, olha lá, e bem para trás, já andou 68.9 quilômetros, olha lá, e o tanque nem morfei o ponteiro ainda, olha lá, então é isso senhoras e senhores, vamos fazer esse relatório técnico de campo, ou RTR, relatório técnico rodoviário, primeira revisão da trovoada após a revisão pós compra, primeira revisão não né, primeira viagem da trovoada após a revisão pós compra, estamos chegando na Praça do Pedágio, no eixo Sinopso Sorriso, não tem o eixo Rio São Paulo, então, aqui no Mato Grosso existe o eixo Sinopso Sorriso, que é as duas principais cidades do Norte, estão do Mato Grosso, 80 quilômetros de distância uma da outra, e convenientemente, colocaram a Praça de Pedágio bem no meio entre as duas, bem na estrada, entre as duas, e, mais conveniente ainda, é o pedágio mais caro da 163 aqui, interessante né senhoras e senhores, muito conveniente né senhoras e senhores, muito conveniente isso, não é mesmo, mas tá bom, são coisas da vida, certo, é assim que funciona o negócio, beleza, esse trecho da 163 aqui tá até interessantemente de qualidade, verdade, não tá, não peguei nada ruim até agora, mas o que é bizarro é que aqui não tem, não é duplicada essa BR ó, 8 e 20, 8 e 20, cada veículo, eu não peguei o sem parar e coloquei na trovoada, esqueci, não vou nem colocar, eu vou tirar o sem parar do Corolla, do cinzano e vou colocar na trovoada, e aí, eu vou, sem parar é ótimo né senhor, sem parar é ótimo, se bem que estão fazendo as praças de pedágio agora sem parar, vocês já viram? Me mandaram um vídeo ontem da noite, as praças de pedágio agora sem parar, você vem, passa, vai embora, é para arrecadar esse povo, tem cara, ele é top né, mas enfim, vamos passar essa praça de pedágio e vamos, vamos, um RT, relatório técnico do rodoviário dessa viagem, vamos ver a média, vamos ver o comportamento, eu vou dizer só uma coisa, eu sei o seguinte, o que já era bom, eu falei isso na última parte né, agora que eu estou na estrada aqui, rapaz, melhorou demais, impressionante, beleza, vamos chegar ali, eu vou ter que pegar a fila do pedágio mesmo, porque eu não estou sem parar, como eu já falei, então vamos entrar aqui atrás de algum canto, de alguma dessas filas aqui e vamos embora, né, e não adianta você entrar nessa fila ou naquela, falando essa é mais rápida, aquela é mais rápida, não adianta, a fila que você escolher, você vai olhar de lado e vai falar assim, aquela é mais rápida, esse carro na frente que me pôr na dúvida, se ele ficava nessa ou naquela, vou ficar aqui ó, geralmente a fila que você não está é a mais rápida, isso é normal, bora lá então. Muito bem, olha só, não sei se vocês conseguiram ver ali o que é algodão, eu estava vindo de lá para cá, as dois lados aqui, aqui tem uma reservinha, está vendo essa plantação aqui, eu estava vindo rapaz, os dois lados tinha, tinha algodão assim ó, estava branquinho, aqui eu estou vendo esses fardos redondos aí, amarelo, é, esses fardos aí ó, redondados, amarelo, verde, olha lá, isso é o algodão colhido, eles vão colhendo algodão e vai fazendo esses fardos aí ó, e aí eu passei ali, estava tudo feio, branquinho, 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 parecendo um campo de neve, parecendo um neve, falei, está na safra do algodão, sensacional né Celso, sensacional, aqui já é um, ali tem um pasto ali ó, ali tem um pasto ali, mas esse, esse é o Mato Grosso, aí senhoras e senhores, e na estrada tem dessas coisas, paradas para manutenção, quem é que ficou com medo aí agora? quem é que está ficando com medo dessas carretadas parando, para sair, parando não né, passando, olha ó, não aparecia ainda no vídeo né, ainda não aparecia no vídeo, já falei senhoras e senhores, saudações, aqui quem fala o Netão, falamos direto do meio do caminho entre Sinop e Cuiabá, e vamos começar mais um Viajando com o Netão, certo, paramos aqui, e estamos ali ó lá, olha mais um caminhão, olha a torrada que o caminhão faz, você está doido, olha o busão, olha o busão, olha o busão, Netão me deu medo ficar aqui, você está filmando Netão, me deu medo Netão, olha lá, vou filmar daqui ó, vou colocar a mão aqui ó, bem aqui assim, para tirar a fina, rei da fina, rei da fina, vou nada, vou nada, você achou que eu ia né, olha lá, rei da fina não, olha lá, é um barulho, ensurdecedor né, aí o cara mandou uma buzina, meu fã, meu fã, quando buzina assim é meu fã, quando buzina assim é quem me conhece do canal, e é meu fã, estamos exatamente no meio do caminho, 250 km, e aí ó, aqui ó, você mata a carreira, você para, tal, é assim mesmo, viagem é assim, amigo meu que menino falava assim ó, eu nunca marco a hora de chegar, eu tenho estimativa, mas por causa disso ó, pelo menos ali em Nova Mutum, a cidade que ficou para trás, eles estão fazendo um trevão, tem uma obra gigantesca na BR, eu deduzo que seja um viaduto, e tem umas placas lá falando Nova BR-163, espero que seja a sonhada duplicação, entre o norte do Mato Grosso e a capital, beleza? Olha essa Scania Azul aí, caminhão é uma coisa também sensacional né, caminhão também é um veículo sensacional, mas bora lá senhoras e senhores, vamos agarrar na orelha aqui, beleza? Próxima parada, a placa está bem aí ó, a placa está 40 km, tem que ter a parada obrigatória na placa, então a placa está 40 km daqui, mas vamos lá, chegar lá nós fazer o, o tradicional vídeo da placa, olha o motivo da parada, estão fazendo o reparo na BR, na volta da trovada eu falei que o asfalto tinha acabado, não, estão tirando, olha eu desconheço, quando tira fica assim ó, daquele jeito ali ó, tem aquela escarificadora né, mas fica aquela camada de asfalto embaixo ainda, que faz um recapeamento, é o caso aqui, agora quando some o asfalto 100%, eu, olha que eu já andei alguns quilômetros dirigindo já hein, eu nunca vi reparo, que tire 100% da capa preta do asfalto aí, geralmente tira um bifão assim, a parte de baixo sempre fica e bota o, o betume novo em cima aí, a massa asfáltica, o betume, em cima, quem lembra quando eu estava voltando com a trovada, chegando no Goiás, então, então, então é isso aí senhoras e senhores, eu não sei onde está o bloqueio dessa outra mão aqui, senão eu ia avançando aqui, mas vamos embora, aqui está, aqui pode podar viu meus fios, olha lá, do meu lado, está a faixa repicada, então você pode ultrapassar tranquilamente, aí tem uma curva, já vem nas curvas, aí a faixa continua, aí você volta para a sua mão, e aí você continua na sua mão, Netão, você está comendo faixa, porque eu estou vendo, estou, olha, deixa eu contar para vocês uma coisa agora aqui, que é para aqueles que têm fé, certo, é para aquelas pessoas que têm fé, vamos lá, aqui, eu estou a 280 quilômetros de Sinop, e tem um posto aqui abandonado à direita, de que está indo para Cuiabá, vocês acabaram de ver ele ali à direita, e aqui tem um bambuzal bem aqui assim, tinha um monte de bambulhos aqui secos aqui à minha esquerda, e logo ali tem uma baixada, e mais na frente tem uma subida com uma terceira faixa, e lá tem uma placa assim, uma lanchonete, lanchonete vale da solidão, certo, o pessoal da região aqui vai saber que local que eu estou falando, eu vou mostrar para vocês ali, toda vez que eu passava aqui, tinha sempre acidente, pedaço de carro, pedaço de cabine, carro pegado fogo, ali numa baixada, linha reta, uma coisa estranha, sabe, inclusive se a gente vai chegar lá agora, nesse local, e nós vamos ver bastante pedaço de carro, carro antigo ali, era toda vez, é pedaços antigos de acidentes passados, não de carro antigo, pedaço de carro, que está há algum tempo ali, e aí nesse local, eu passava ali toda hora, toda vez que eu passava ali, tinha uma, uns acidentes, umas coisas, eu falei, rapaz, por que que aqui sempre tem? muito bem, uma viagem, eu trouxe um azeite consagrado, essa é para quem tem fé, vocês podem me chamar de fundamentalista, podem me chamar de lunático, mas é uma pura verdade, e aí, eu trouxe um azeite, falei, peraí, eu vou resolver esses acidentes aqui agora, eu fui lá, fiquei, parei o carro, lá era o Corolla prata, que eu tinha, daquele modelo, daquela geração, 2008, 2015, era um daquele, parei o carro ali, com a família, já está todo mundo aqui, vamos orando aí, vamos repreendendo, fui derramando o azeite aqui, derramando o azeite, no trecho aqui, no meio do trecho, derramei o azeite, depois vim, e orando, e repreendendo, qualquer tipo de consagração, que tivesse aqui, para causar acidente, qualquer tipo de, tudo que tivesse aqui, para causar acidente, nesse pedaço, a gente repreendeu, eu não vou falar para vocês, que os acidentes nesse trecho, cessaram, que eles pararam, mas, nunca mais, eu passei aqui, e vi um acidente, uma cabine, um negócio estragado, nunca, nunca mais, eu, nunca vi, vocês percebem, tem muito bambuzal, aí dos dois lados, agora, então, a baixada, vai começar ali, agora, a baixada, já está começando, aqui, dá 280, e 5, quilômetros de sinove, por aí, então, para quem tem fé, essa aqui, vai para quem tem fé, no canal, eu quero que todos, que assistam esse vídeo, e os vídeos de viagem, geralmente, é os inscritos, que assistem, né, sempre, geralmente, é os inscritos, que assistem, então, é, para você, exercitar sua fé, que os testemunhos, servem para isso, para exercitarmos a nossa fé, e tem um cara, sinalizando ali, será que teremos, outra parada, brincadeira, bom, senhores, o local, era aqui, bem aqui, nessa bachada, aqui, era, cheio, de pedaço, de carro, aqui, direto, 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 deixa eu ver, se eu consigo ver, algum pedaço, de algum carro, aqui, antigo, ali, ó, tem até uma, uma cruz, ali, era bem aqui, nesse local, aqui, ó, cheio, de pedaço, de carro, cruz, na estrada, olha aí, não tem mais nada, nada, a gente parou, aqui um dia, na próxima viagem, final de ano, eu vou falar, para a família, confirmar com vocês, a gente parou aqui, e eu gozei, de orô, repreendemos, qualquer tipo de consagração, que porventura, estivesse aqui, e para a honra, e glória, do nome do Senhor, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, e errua, a Malachim Kadosh, e errua Malachia, a Malachim Kadosh, o Senhor, no céu e na terra, e debaixo da terra, cessaram, pelo menos, eu, não testemunhei, mais nenhuma, um acidente, e como vocês, estão vendo aqui, nenhum tipo, de pedaço, pelo menos, recente, de caco de carro, quem é da região, pode lembrar aí, pode confirmar, que aqui, há uns 10 anos atrás, ou um pouco mais que isso, tinha pedaço, de carro, para todo lado, aqui, nessa baixadinha, aqui, beleza, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória do Senhor Jesus Cristo, sempre, como eu comentei, durante a parada, para a reforma da pista, tanto, olha essa lateral direita, da estrada aí, olha só, como deram uma limpadona, parecendo, que vai começar, uma terrapronagem, parecendo, está vendo, tem umas manilhas ali, antigas, ali embaixo, já, o que eu estou falando, para vocês, parecendo, porque nesses 21 anos, de sinope, indo e voltando, em Cuiabá, para visitar, minha mãe, meu pai, os amigos, a negócio, como agora, já andei, algumas centenas de vezes, nessa estrada aqui, e eu já vi, também, algumas dezenas, de vezes, limpando a lateral, que é fácil, né, você botar uma máquina, para empurrar, as coisas, e falar, que vai duplicar, espero, que dessa vez, aconteça, a duplicação, né, mas, que eu já vi, essa, essa limpada, de lateral, dessa, largura aí, algumas vezes, eu já vi já, hein, mas, tomara que seja, lá em Nova Mutum, tem uma obra gigantesca, tem uma obra gigantesca, em Nova Mutum, mas, tomara que, dali, venha, essa duplicação, beleza, senhores, é isso aí, olha, vou lá para vocês, turma, vou falar que nem um amigo meu, olha lá, rapaz, o pau está cantando aqui, acho que agora sai a duplicação da BR, agora sai, o que tem de máquina para trás ali, mas, maquinário, olha aqui, vamos puxando aqui, muita máquina aqui, não é só, não só limparam, não, então, acho que agora vai, é, não é só a limpeza, não, é a, é a duplicação mesmo, bastante máquina ali, eu estava olhando aqui, realmente, está, nesses anos todos, passando por aqui, eu não me lembro, de ter visto, é, uma movimentação de terra, como essa aqui na lateral, sensacional, glória a Deus, eu estou preocupado com uma coisa, a minha placa, ou melhor, a nossa placa, será que ela vai permanecer lá, pelo menos a duplicação está do lado de lá, né, é a nossa placa aqui, é do lado esquerdo, vamos chegar lá na placa, para a gente ver, e acabar com esse mistério, rapaz, como estará a nossa placa, hum, vamos duplicar a BR-163, aleluia, olha o que eu falei para vocês, olha o maquinário aí, maquinário pesado, seus senhores, pesado, rolo compressor, escavadeira, pá carregadeira, caminhão caçamba, caminhão pipa, lá atrás tem aquelas motocicletas, nota 10, acho que agora vai, aqui mais um canteiro de obra, ônibus, os operários, trator, mais caminhão pipa, patrola, trator gradeando, então, olha lá o rolo compressor, vindo dar para cá, mandando, bala ali, olha aí, aqui umas pedras aqui, que deve fazer algum, algum travesseiro de água, e olha lá, coloca essas pedras aí, é meu amigo, então, eu retiro o que eu disse, agora vai, agora vai, agora vai, a nossa placa está aqui, olha lá, nova motocicleta, Lucas Sorriso, e agora aqui, mudou a geografia, foi até ruim para parar aqui, que eles colocaram esses cones aqui, colocaram essa placa aqui, que não tinha, não tinha essa placa aqui, e olha, essa fundada aqui, está vendo, aqui olha, uns 80 centímetros, cavucaram o solo aqui, eu nunca, tinha visto, esse tanto de obra, esse tanto de, de preparo, de solo aqui, olha que interessante, o fundo parece, que é um tipo de calcário, no fundo, está vendo, tudo esbranquiçado, olha lá, umas rochas de calcário ali, então, se bem que Nobres ali, é o, capital nacional do calcário ali em Nobres, então senhoras e senhores, realmente, vai ser duplicatão, glória a Deus por isso, a vantagem, está fazendo aquele lado ali, então teoricamente, a nossa placa, acho que vai permanecer ali, nosso ponto de referência, mas de qualquer maneira, para registro histórico, tem ali o viaduto do Diamantino ali, está vendo, então é a placa próxima, ao viaduto do Diamantino, beleza, e a trovada está aí, agarrada na aurinha, show de bola, então vamos continuar agora, deixa eu ver se estou gravando, estou, vamos continuar agora, beleza, aí, oh fã, meu fã, meu fã, o Zinô é meu fã, se alguém falar para vocês, que existe castelo medieval, no Mato Grosso, vocês acreditariam, eu só quero saber o que vai ser ali, vamos iniciar a descida da Serra do Gil aqui, a famosa Serra da Caixa Furada, e olha o que nós temos ali, no topo ali, olha lá, um castelo medieval, vocês estão vendo ali, olha lá, vai ser um hotel, um mosteiro, aqui com esse, mas vamos lá, vamos descer aqui, senhoras e senhores, a Serra, um dia eu fiz um clipe, em time lapse, descendo essa Serra aqui, subindo e descendo ela, está no canal aí, procurem, Serra do Gil, Serra da Caixa Furada, vamos iniciar o trecho, de descida dela, obviamente a subida, é por aquele outro lado lá, será que alguém vai dar uma Zé Frisada, falando em Zé Frisada, o Regis Conto, você percebeu que a Trovoada, estava ligada ali, na hora de filmar o take da placa, ou melhor, todo o take de parada, você percebeu que a Trovoada, estava ligada, você percebeu, você vai me elogiar agora, você vai falar assim, parabéns senhor netão, o senhor não está desligando, o seu motor turbo, após, uma jornada de viagem, você vai falar isso, fala aí para mim, fala aí para mim, vocês não tem medo de me magoar, quando vocês dançam essa Zé Frisada, porque a gente tem os, os patrimônios do BDA 4x4, então os patrimônios, não pode dar Zé Frisada, um abraço aí os contos, olha aí os perigos da estrada aí, senhores e senhores, os perigos da estrada, olha só como que está, não sei se no vídeo vai dar capital, olha o retrovisor, olha nesse aqui, olha, está aparecendo uma névoa, não dá para ver, olha o caminhão passando pela direita do outro ali, olha lá, e agora, por que eu vou passar, o outro está dando sinal aqui, está quebrado, está dando sinal ali, vamos por aqui também, então, o cara deu sinal, mas vocês viram ali, olha só a névoa que está no mundo aí, você está vendo, ali num trecho, ele estava quase que, cobrindo a estrada rapaz, que perigo né, como eu falei para vocês, aqui ó, o meu caminhão do lado esquerdo aqui, para fazer manobra também, alguma coisa, aqui do outro lado ali, tem a fábrica de cimento né, da Itaú, Cimento Itaú é feito aqui em Nobres, nunca tinha visto um poeirão desse aqui rapaz, não sei se explodiram hoje, dinamitaram uma montanha dessa aí, para tirar calcário, cimento e tudo, mas é isso aí, beleza? Vamos lá, quem gosta de vídeo de viagem, escreve, trip, trip, que é viagem em inglês, senhoras e senhores aí ó, primeira parada para abastecer, naquele posto que eu falo para vocês, que eu sempre paro aqui, certo? Então, mas essa bandeira, fez a letra do amor, não tem problema, é estratégico, geograficamente estratégico para mim, eu paro aqui, encho o tanque, paro da volta para chegar em casa, entendeu? Então tem que ficar parando no centro, aí o pessoal está dando aquele talento aqui, do para-brisa, ela deu 350 quilômetros certinho, 250.6, vamos ver quantos quilômetros vai dar ali, quantos litros né? Ó, está parado, agora sim, vamos desligar, beleza? E vamos ver quantos litros vai dar ali, vamos lá ver, vamos lá, 36.81, fez 9, e o que que é o meu? Tá, 350 a 36, 9.9, 9.8, tá bom, tá bom, tá bom que eu dei uma maciada, entendeu? Eu dei uma maciada, uma maciada, depois da revisão, tá cheiroso aqui, tá chascaria ali, rapaz, cheiroso, aqui tá lotado de caminhão, ó, como eu falei para vocês um dia, tá vendo, aqui tem caminhão, aqui você olha para baixo daqui, olha o tanto de caminhão, para lá, então, se fosse como esse aqui, o indicativo da qualidade do audiovisão, vai ser esse monte de caminhão aqui, para a tua OCC, beleza? É, combatentes, mais uma parada, é por isso que é difícil de falar, assim, horário que vai chegar, eles têm só uma estimativa, olha aí, provoada, engarrada na orelha, o caminhão que soltou o freio, lá, olha a fila que vai se formando, coisa de 5, 2, 3 minutos parado, olha a fila, é impressionante, né? Sabe o que eu estava olhando aqui, eu não trouxe o boné, vocês vão me ver, as minhas madeixas, vocês verão as minhas madeixas desse vídeo, eu estou na dúvida, se eu faço um ida e um volta, ou eu faço dois vídeos, um ida e um volta, ou faço só um ida e um volta, eu não sei se vai ter assunto na volta, que vai, bom, enfim, que vai ser quase que uma repetição desse, mas, de lá pra cá, que nós estamos indo daqui pra lá, e depois vem de lá pra cá, e outra, eu sempre estava em Rosário, na Guia Sem Cuiabá, hoje eu mudei o trajeto, estou indo por Vazia Grande, tem que, vamos sair, Jangada, Jangada ficou pra trás, a cidade da pastelaria, Jangada e, cheguei em Rosário Oeste, em vez de entrar pra Jangada, em vez de virar pra Guia, consegui ir reto pra Jangada, você entrava o Largato em Vazia Grande já, e começou a andar a fila, olha lá, começou a andar, então vamos embora, muito bem, muito bem, ou aqui, esse exato momento, é o dia seguinte, cheguei ontem, aí cheguei aqui em casa da minha mãe, fiz uma passada aqui, fui lá no compadre, no Mercadinho, e de lá voltei, e agora estou indo pro Buia Nova, nesse exato momento, 15 pras duas, disse que o trânsito está terrível em Cuiabá, e aí resolvi, sair bem mais cedo, que é 15 horas lá, olha se uma hora e 15 minutos, chega lá tranquilamente, beleza senhoras e senhores, então tá aí, após esses 500 quilômetros, de snop e a Cuiabá, olha como está o motor, tá dando aquela pré-aquecida, que eu não dei partida nela hoje, sensacional senhoras e senhores, sensacional, isso aí né, e claro ó, vestido de gala, olha aí, gostaram do meu vestido, da minha vestimenta de gala, para eventos, importantes, ó, sensacional, e assim terminamos a vinda, de snop e a Cuiabá, se der tudo certo, eu gravo a volta, ou não gravo, vou pensar na volta, se eu gravar, mas esse aqui, já fica registrado aí, a vinda, ou a ida, né, a ida, enfim, Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua camionete, até o próximo vídeo, de viagem, se Deus quiser, e aqui, e abraço, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,